Olá pessoal, eu sou Fabiana Barroso e você está no meu canal no YouTube. Você está no Bom Dia com Deus, porque é muito melhor receber um bom dia e um bom dia ainda com a presença de Deus. Hoje nós vamos falar sobre fé e lógica. Está na nossa Bíblia, a gente sempre vai apontar algo da Bíblia, está na Bíblia, em Marcos capítulo 11, de 22 a 24. A fé é tão poderosa que o único meio para Deus nos dar a salvação eterna é através de Jesus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso está em Efésios 2, 8. Daí porque a fé em Jesus é o primeiro princípio do Evangelho. E não pode deixar de sê-lo, pois qualquer um que quiser se aproximar de Deus primeiro precisa crer nele. E isso também está em Hebreus 1, 6. A fé não tem lógica. A fé nos dá convicção da existência das coisas que esperamos, mas que, apesar de não vê-las, são verdadeiras. Ou seja, não podemos ter esperança numa coisa que não existe. A fé não tem lógica. A lógica é a ciência do raciocínio, é o resultado do conhecimento e tem como base as experiências e vidas. Isto é, está fundamentado no que se vê. A lógica tem uma explicação para tudo e a fé não se explica, porém se vive. O homem, aquele lógico, natural, ele vive limitado pela lógica. Sempre tem uma explicação para as coisas e assim acha que está com a razão nos seus questionamentos. Porém, o homem espiritual vive pela fé naquilo que Deus falou. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque ele parece loucura e não pode entendê-las porque elas se disserem espiritualmente. Mas o que é espiritual, dissebe bem tudo e ele de ninguém é dissenido. Ou seja, ninguém é enganado. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, nós não temos a mente de Cristo. Isso está em 1 Coríntios 2, de 14 a 15. E esta é até uma oração que habitualmente eu faço a Deus. Eu sempre peço para que Deus mantenha a minha mente, a mente cativa de Cristo. Porque se eu estiver com a mente cativa, a mente cativa de Cristo, eu não serei contaminado por nada que não seja do centro da vontade de Deus. E esse é um mecanismo de exercitar a nossa fé. É pedir que a nossa mente seja substituída pela mente de Cristo. É ter fé. E outra coisa muito, muito, muito importante da fé é que a fé é capaz de curar. Existem até estudos a respeito disso. Mas por quê? Porque a fé, a fé principalmente em Deus, em Jesus Cristo, ela é capaz de te trazer uma alegria que também não se explica porque é sobrenatural. E essa alegria melhora, melhora tudo. A vida fica mais bela, mais clara. Porque também a alegria do Senhor é a nossa força. A lista de pessoas que vivenciaram, está lá escrito na Bíblia, de heróis, que foram os primeiros a colocar realmente a fé em exercício, é enorme. E eles são extremamente corajosos porque foram os primeiros a nos dar exemplo de como andar e viver pela fé. E aqui eu cito Abraão, Moisés, Davi, Elias, Pedro, Paulo, José, de Aritiméia, Nicodemos, Miriam, Maria e tantos outros homens e mulheres que estão na Bíblia. Dizendo-nos, na verdade, que viveram o sobrenatural porque em algum momento específico de suas vidas tiveram fé. A fé simplesmente aquela que não se pergunta o porquê, apenas se vive. Quando Pedro pediu a Jesus para ir com ele andando sobre as águas, Jesus lhe disse, vem Pedro. E Pedro pulou do barco e começou a andar sobre as águas. Como pode estabelecer uma lógica num fato como esse que contraria a lei da física? Se encontrarmos explicação no sobrenatural e a fé é sobrenatural. A palavra diz que Jesus, que é sobrenatural, é o autor consumador da fé. Isso está em Hebreus 12, 2. Porque a Bíblia, ela se confirma nela mesma. E aqui a gente está vendo vários elementos para você ter esse tipo de fé. Olha que coisa bonita, eu vou repetir. Mas, da verdadeira fé, da fé nele que nasce da palavra de Deus, você crê porque está escrito e foi Deus que falou. E quando Deus fala, temos motivos suficientes para crer. Concluímos, então, que não é simplesmente dizer que tem fé, mas é ter uma fé consciente, cujo fundamento está na palavra, na palavra de Jesus. A fé é a vontade de Deus, Marcos 11, de 22 a 24, como eu falei no começo. Pensando a respeito disso, refletindo a respeito disso, podemos afirmar que a fé não tem limites. Olha que coisa maravilhosa esta parte. Afinal, está escrito, tudo o que pedires em oração, crede que o recebereis. Mas, tem os seus limites. Eu vou explicar por quê. Porque tem a ver com a lógica. A fé e a lógica devem andar junto, apesar de tudo. Porém, na prática, nem tudo que pedimos a Deus, recebemos, não é mesmo? Porque assim ficaria fácil. Tudo é tudo? Não, nem tudo. Mesmo quando estamos cheios de fé, por mais fé que tenhamos, isso por quê? Veja o que diz a palavra que está em 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Segundo a sua vontade. Isso torna mais claro que o que queremos dizer não basta somente ter fé. Temos que ter fé naquilo que é segundo a vontade de Deus. Quando falamos da vontade de Deus, estamos falando de tudo que Ele faz, visando o cumprimento do seu propósito. Do propósito dEle conosco. Do propósito dEle conosco. Pense a respeito disso. Pense que o que você está pedindo em oração e não está recebendo, reflita se isso talvez não esteja fora dos propósitos de Deus na sua vida. Reflita realmente a respeito disso. As circunstâncias podem nos levar a pedir a Deus algo que está lá no propósito dEle para a nossa vida. Ele é nosso pai, Ele quer o melhor para nós. E se não está no seu propósito, consequentemente não está no propósito dEle. Dentro desse entendimento podemos estar vivendo uma realidade visível, buscando alcançar coisas que entendemos ser necessárias a nossas vidas, mas contrárias ao que Deus quer para nós. Reflita, segundo reflita. Logo, a chave é, precisamos entender qual é a vontade de Deus e onde está o seu propósito dentro do que nós estamos pedindo a Ele. Quem quiser se conciliar e conciliar a fé e a lógica, poderá ficar até confuso e não chegará a lugar nenhum, porque a fé é sobrenatural. E o sobrenatural não se explica, se vive. E esse é meu recado para vocês neste dia. Talvez você esteja em extremo desânimo. Você está andando cabisbaixo, olhando para as coisas lógicas, visíveis que estão na sua frente. Uma forma de mudar isso é olhar com o foco de Deus, que é extremamente misericordioso conosco, e ter fé. E ter fé na convicção de que Deus, Ele é seu Pai e Ele fará o melhor para você, desde que você peça. Abra o seu coração para aquele que tudo pode, e o único que tudo pode, verdadeiramente, é Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador da minha e da sua vida. Amém? Espero que você tenha um excelente dia. Se inscreva aqui no canal, para que você receba esta mensagem, como esta mensagem, em outros dias. Não deixe de fazer isso, tá bom, pessoal? Muito obrigada. Que Deus seja conosco. E vamos continuar, porque a vida é muito bela. Obrigada. Até mais. E até mais.